Tô com o Cash E assim ativa o sistema de conversão e o durânio se decompõe em partículas minúsculas e estas partículas cristalizam-se no corpo de Kenji Soni para formar a armadura Klinger Numa distribuição, tokusatsu.com.br, o fantástico ou não, TokuCast está no ar Eu sou o Gil e hoje é dia de falar de Jaspion 2, certo Sena? Certíssimo Gil, enquanto não sai o Jaspion 3, a gente fala do 2 Essa não deu pra cima, né? Eu esperava que havia alguma coisa do filme do Jaspion 3 De certa forma é, né? Não deixa de ser É verdade E assim começamos o nosso TokuCast sobre Spilvan, né galera? Vamos lá E Sena, quem está conosco pra falar sobre o Guerreiro Dimensional Spilvan? Opa, reunimos aqui a galeria bacana, a galeria batuta Estamos aqui com o Betty Hayat Oi gente, Betty Hayat na área, depois de um longo e tenebroso inverno Tem tudo a ver com o tremendo É, é um inverno tão rigoroso quanto o do planeta Estamos aqui também com ele, Sr. Dan Tsurugi E aí galera, eu sou Dan Tsurugi e ansioso, né? Pra semana que vem já, tô quase passando mal Enfim, bem-vindo a mais um cast enquanto o 3 não vem Estamos também aqui com um convidado mais que especial O grande Sandro Rui Boa noite, bom dia, boa tarde E hoje vamos falar sobre o Jaspion que vale Aê! Polêmicas? Polêmicidade Polêmicast Porque tem que começar assim, né? Essa brincadeira com o Jaspion 2 vai rolar pra caramba durante o cast Provavelmente nossos ouvintes já sabem o porquê Mas tem mais coisa aí que dá pra gente falar um pouquinho aqui no teu cast Que talvez seja novidade pra alguns ou não Tendo a água surgida do caos Os antigos egípcios acreditavam que o universo tenha se originado desta água Esta, a fonte da existência A água é o princípio de todas as vidas E a terra, conhecida como o planeta das águas Graças à abundância, houve um grande desenvolvimento da ciência e tecnologia Atualmente o Japão é conhecido como um país desenvolvido Jiku, Senshi, Spiruban ou Supiruban, né? Acho que é Supiruban É melhor, certo? Aqui no Brasil ficou como o guerreiro dimensional Spiruban Ou Jaspion 2 Vamos contar quantas vezes nós falaremos Jaspion 2 nesse cast Vai ser demais Spiruban foi transmitido lá na TV Açai De 7 de abril de 86 até 9 de março de 87 Eu era nascido, todos nós não éramos nascidos aqui, né? Não, eu não Eu nasci em 88 Nossa, que jovem Chovem 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 Esse ainda não usa a Grecin Ó, com um total de 44 episódios Ele era transmitido às segundas-feiras Às 19h às 19h30 Isso também acho que herdou também do próprio Jaspion, né? Porque o Jaspion teve aquela mudança de horário e foi parar na segunda-feira de noite Se não me engano Spiruban é a quinta série da franquia Metal Hero Né? A gente fala Spilvan Mas é Spilvan, né? Spiruban, como eu falei aí A pronúncia você escolhe aí, fica à vontade É esse nome que veio do Steven Spielberg, né? Porque aqui a Toei, ela seguiu essa linha Os três primeiros Metal Heroes, né? De usar algum nome que, de certa forma, é referência a algum famosinho, né? Com o Jaspion fez um amálgama ali de palavras e o Spielberg volta nessa forma, né? Apesar que o Spielberg é todo policial de espaço Tem toda a mistureba das séries todas Vocês sabiam que ele tinha outros nomes no começo? Ele quase chamou Metal Man e quase chamou Starlon Aí Starlon tá fácil dizer de onde que vem, né? Se Spiruban é Spielberg, Starlon tá fácil, não tá? Starlon Starlon, é Starlon tava... Cara, álbum já é difícil de falar pro Starlon, né? Um cara que fez sucesso por muito tempo, né? Mas nos anos 80 ele tava bombando, né? Meio dos anos 80, principalmente com a franquia rock e com a franquia Rambo, né? É, ele tava acho que bem na época do Rambo, né? E aí, assim como eu tava comentando O Spiruban Ele segue bastante o formato dos Utilcades, dos policiais de espaço Até, não sei, aí vocês podem me dizer Não sei se vocês sabem Se tem a ver também com a oscilação de audiência Porque a audiência, ela vinha caindo gradativamente Pra cada série, né? Não foi diferente com o Jasper Ela foi caindo, caindo, caindo Não quer dizer que foi baixa, que não foi sucesso Mas todos, em comparação ao Gavan e ao começo do Charivan, né, cara? Deixam a desejar E aí o Spiruban volta a esse formato mais parecido com o que fez mais sucesso, né? Porque o Jasper não teve umas mudanças de roteiro e tudo, né? Mas eu acho o Charivan meio uma mistura dos quatro, né? Dos três, o Tio Cade mais o Jaspion, né? A mistureba de tudo Ele pegou o que deu certo em um, o que deu certo no outro, né? O que o pessoal falava que faltava também Por exemplo, falavam muito que no Shider faltavam dar uma armadura pra Anne Ela ganhou em Spiruban, né? A atriz ganhou papel e armadura Mas, ó, o Dylion era muito legal Eu não acho que eles cortaram o robô porque não deu certo Eu acho que ele pode custo também, não é não? Não, mas o Spiruban que é um robô O Spiruban que é um robô Ah, mas não é... É, mas é que ele roubou meio, meio pouco Parece brinquedo Nenhum robô igual ao Dylion Tirando o Babilos lá que tem um pequeno momento Dylion ali na série E depois não tem mais nada igual ao Dylion, né? Igual ao Dylion não tem mesmo O Babilos é uma máquina de pebolinho quando vira o robô Não, mas ele tem... O Babilos tem algum episódio que ele tá... Robôzão mesmo ali Sim, sim, sim Com o dublê e tal Mas não é aquela coisa bonita tipo o Dylion, né? É uma coisa meio... Ah, não Meio capenga O Dylion é cara incrível, né? Capenga, manca, xoxa Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente Depois de Leopardon, só Dylion Depois não aparece mais nada Ele fica parecendo a... Ele é praticamente a grávida de tal baté do Tokusatsu, né? Você ficar lá pra reparar ele andando ali Estamos falando aqui do Dylion, mas é claro que não é o Dylion do Spilvan Fiquem tranquilos nossos queridos ouvintes e exigentes ouvintes Nós sabemos que o robô... A nave do Spilvan é o Grand Nasca Não, isso que eu ia falar, né? E dá pra ver que ele pegou isso do Shider que nasca, né? Ele liga com a origem lá do... O nome do Shider E ele vira aquela... Aquela projeção, né? Holográfica também Igual o Shider fazia, né? A diferença é que o Shider tinha a parte dele mostrando de canto, né? Do Spilvan só mostra... Ele... Com aquela parte holográfica Grand Nasca Que aqui ficou Defender Grand Nasca Ele fala... Fala muito na música Mutake O Noja O Gran Nasca E tem um outro nome que eu não lembro É... Skardons Alguma coisa assim Nada mentira da cabeça que a galera da Saban escolheu o Shider Por causa da referência da referência aí, né? Por causa da questão da... Do Babilos virar lá arma e ter o holograma, né? E... Uma coisa legal também é que assim A... No caso do Jaspion Muitas coisas das propostas iniciais Também em Rascunho Até do próprio Shouzui Hara Tudo lá pra Jaspion Não só dele Mas todo o grupo responsável ali Pelos roteiros e tal Muita coisa acabou sendo aproveitada em Spilvan, cara Porque o Jaspion teve muita alteração Pelo que eu já li Já em algumas matérias De revistas japonesas É... O Jaspion teve algumas mudanças Algumas não Muitas mudanças, né? Não só no decorrer da série Mas antes também Porque teve algumas coisas Que foram aproveitadas Diretamente no roteiro base Do... Do... Do Spilvan É... E também É... Isso é como você tinha falado Parece que voltou Aquele formato de policiais do espaço, né? Não precisou ter mais A ideia foi essa mesmo Eles voltaram propositalmente, né? Porque não teve mais monstros gigantes Só o Jaspion que tem monstros gigantes Na entrevista que teve do Alma Tokusatsu Naquele Meet Inclusive temos o Toku Cash Contando como foi O Atari contou que Durante as gravações do Jaspion lá Em que ele quase Acabou... Acabou virando protagonista da série, né? Por causa dos compromissos Do Ricardo Kurosaki Que era idol na época e tal, né? É... Ele quase assumiu o protagonismo E acabou virando o protagonista Da série seguinte, né, cara? Até porque ele fazia ali Um sucessinho com a molecada, né? É, ele falou que ele foi cortado Antes da série, né? Do que ele imaginava Que ele ficou até meio chateado Mas aí... Aí depois ele ficou sabendo O porquê dele ter sido cortado E ficou feliz Que ele não podia ficar muito Aparecendo muito em Jaspion Pra poder ter ali O próprio brilho em Spilvan É... Isso aí é igual Quando escondem o... O Pato Donald na Disney Porque ele não pode brilhar Mais do que o Mickey É a mesma coisa É... É... Não sei, mas enfim Mas é... Ele ganhou a série própria dele depois A série também trouxe Alguns elementos científicos Que estavam em moda No Japão, um ator aí Costuma fazer muito isso, né? Pegar coisa que tá em moda E colocar pra rodar ali, né? E eles pegam justamente O inventor lá E colocam a mente Thomas Edison É verdade O Daigoro, ele... Ele faz às vezes lá Do mesmo projeto que tinha também Nos policiais de espaço, né? É, o alívio cômico É, cogeiro Ainda só mais cogeiro Que fica dando em cima Das menininhas jovenzinhas, né? É... O Daigoro até Um pouco demais Até, né? Depois esquecem também Eles e a irmã E a galeria de churrasco, né? É, eles somem, né? No meio da série Eles desaparecem O Daigoro pra mim É verdade Inclusive, eu espero que você Traga muitas curiosidades Da Metallic Bible, viu? Porque tem muita coisa legal lá Outro ponto interessante também Que o Dan já citou É o fato de ter a Diana Se transformando, né? E a atriz que é a Makoto Sumikawa Olha só, ela está lá no Brasil Daqui a pouquinho E a primeira Metal Hero, né? A gente pode dizer E a novinha, né? A novinha ainda E já era da Jack, já, né? Quantos anos ela tinha na época? Uns 18? 19? 20 anos no máximo, né? 18 anos Por volta disso É, também É, a personagem tinha 18 anos Não deixa eu ver se lembrar Também já membro da Jack 64, 86 Ela tinha 22 anos O Chozo Herrera A última contribuição dele Na franquia Metal Hero É, é O maluco também E o resto da galera Pô, eu acho que O que dá pra citar também A gente acabou não citando Acho que no cast do Jasper Mas o Keita Memia Ele foi designer de monstros lá E ele também foi designer de monstros Aqui também Né? No designer de personagens Aqui no Spilvan, cara O que eu acho incrível, né? Direto de Bom Quem fez a Quem dirigiu a parte do B Foi o Samo Kaneda Acho que tem muitos nomes Que são os mesmos praticamente, né? É, acho que tava Tava meio que uma pegada ali Né? Assim Toda uma Mesma vibe Foi sucesso pra um Foi sucesso pra outro É A equipe tava trabalhando, né? Então Vamos continuar Todo mundo trabalhando É Você quer que eu complete Os produtores, Gil? Manda bala É O Yoshikawa Sussuma Tá aqui E Taru Orita Que fez alguma série Seguintes também E Espera aqui Vou voltar aqui Que apaga o celular O Yoshikawa E O Yoshikawa E Yuyaki E o Sui Eles são os três produtores O que mais a gente pode falar Da produção A gente escreve Spilvan Bom A parte de design Também do Katsushimura Kame E inclusive Quando a gente pega Aquele livro dele De tal De artes conceituais A arte do Spilvan É Obviamente Uma Acho que todas as artes Dos Metal Heroes Eles Elas são uma evolução Uma da outra Mas são bem diferentes, né? Mas o Spilvan Coincidentemente Além de ser uma evolução Ele é muito semelhante Ao anterior, né? Ele lembra visualmente O próprio Jaspion ali, né? É por isso que ele foi chamado De Jaspion 2 também, né? Não foi à toa No conceito do Jaspion Tinha uma roupa preta, não era? No conceito do Jaspion Tinha E uma das artes conceituais Acho que o colete, não era? O peitoral Era pintado com uma Uma cor mais escura, né? Até o Jirai Acho que era pintado com É, o Jirai Ele era preto Na parte da frente É, eu acho que mesmo É só aquele peitoral Que é diferente Porque o restante É tudo Jaspion, né? E na perna Tem aquela pedra verde, né? Eu achei Muito interessante Trazer o nome Morinaga De volta Achei também Que fizeram justiça com ela E uma justiça ao mesmo tempo, né? Colocar a cena de Diana, então, né? Ou deixassem ela Com a roupa de Herbaira depois, né? Que era uma roupa Muito bonita também, né? A gente reclama Que faltou isso Pra personagem dela em Sharder Aí trazem ela Pra fazer isso Em Spilvan Dão uma armadura Igual da Diana Que eu acho que desmerece Um pouco a própria Diana Na série Quando faz isso É, eu também acho Também acho Podia ser diferente A armadura A Ellen não Não toma A cor A forma Ela não vira A cor protagonista No Albacena da Diana É tudo bem tranquilo Só que eu acho Que deu um modelo Civil pra ela Antes dela virar Lady Ellen Sim Bem top Assim, meio chucha Anos 80 mesmo, né? Cabelão solto, né? Cabelão solto Gatíssima Aí depois colocam ela Num modelo meio Bem aquela A feinha, né? Das irmãs A mais feinha Olha esse dedo É isso Não, é que ela fica com o modelo Parece a roupa da Anne Sabe? Só que rosa, sabe? Sim, só que é Aquele cabelo preso Fica muito Sei lá É, achei que deu uma desmerecida Deu a beleza ali Sobre a Ellen Vocês já chegaram a ver Que tem um Um desenho daquele Supermodel Toy Metal Spirit Que ela tem tipo Um upgrade Que mistura meio que As duas A roupa Dela Lady É, que ela até Usa uma alançona E tal Depois eu mando aí Pra vocês Dar uma olhada Vamos lembrar É, Herbaira Que é Elvira no original É, é Uhum É, Herbira Herbaira Herbaira Herbira Nossa Mas eu não tinha mudado não Cara Eu tinha deixado ela Com aquela mesma roupa Era bem maneira Então, a roupa da Herbaira É muito legal Muito legal Tem uma cosplayer Brasileira, né Dani Que há 20 anos atrás Meteu a Herbaira Cara, em evento assim A Lilith A Lilith Que fez a Rames Ela ganhou em 2004 Como Saori A Rames Fez Giodai Giodai E a Herbaira Ela até Fez uma reportagem Fez Emihá também Ela fez uma Reportagem até De E tudo de papel A Marché E a Herbaira Que foi até Com Garrafa Pet Ela até mostrou Na revista New Tokyo Na época Como ela fez Bom, a Kari Voltou Já falamos De duas Das duas atrizes Tem também O Shiro Mizuki Fazendo o Pai Do Spielberg Da Ellen E ele também Canta a abertura E mais algumas Músicas do tema Claro que a trilha Do Shumei Watanabe Né Dani Então Sim, sim É uma delícia Assim como todas as trilhas Dos cinco Primeiro metal Não, cinco não Porque metal Também é legal E girar Também é um espetáculo Mas as trilhas Dos cinco primeiros Metal Heroes É, Tio Me Watanabe Absurdo Né gente E Shiro Mizuki Cantando também E eu confesso Que eu prefiro A Kira Que o Shira Desculpa aí Mas Shiro Mizuki Sensacional também Cara Você que é nosso Ouvinte Habitual Normalmente Eu começo o cast Falando das nossas Primeiras experiências No Brasil Eu inverti Propositalmente Pra não ficar falando Jaspion 2 Segundamente É verdade No começo do cast Então você que é nosso Ouvinte habitual Não se assuste É por isso Que nós não falamos Do Brasil ainda A trilha foi composta Por Shumei Atanami Como foi A gente percebe Pelo estilo dele Shouzue Hara Escreveu O segundo encerramento Que é Shouzá Cara Se você pegar O Chase Spilvan E trocar Spilvan Por qualquer outro Outro 2K É igual Não muda E que começa A partir do episódio 11 O primeiro episódio O primeiro encerramento Foi do 1 ao 10 Que é o Kimi no Nakama Da Spilvan Aquela mais lentinha Encerramento bem desanimado Eu curto aquela musiquinha Até mais lentinha E as mais tocadas Durante a série Foram a abertura Encerramento Mutec no Udia Que é a música Do Defender Que a gente pode dizer Que é o tema Do Defender Chase Spilvan Que ficou o tema Da viagem dimensional E da Diana Action Que é o tema Da Diana Esses foram as Que mais foram tocadas Tem música cantada Pela Makoto Sumekawa Tem o tema Cantado pela Naomi Morinaga Tem o tema Cantado pelo Atari também Inclusive tem o Episódio né Que o Atari O Spilvan Vai cantando Lá na praia Praticamente Um videoclipe Deixa eu dar uma vendida Bem nos 80 Deixa eu dar uma vendida Aqui nesse É O episódio 16 Ele até Eu até perguntei isso No Meet and Greet Online Do Alma Como foi essa experiência De ele cantar Ele falar Que pediram Lá pra cantar Mas no fim Ia ser A abertura Ou alguma coisa assim Mas não foi Ficou como tema ali Pra ele fazer o clipe dele No episódio Final do episódio 16 Canta a Rikari no Mizo Mizo no Hoshi A Dayana canta O próprio tema dela Dayana Action A Makoto Sumekawa E a Elita Dayana Lady Lady Dayana É Princesa Dayana Acho que É É É Olha Vou falar pra vocês Na minha cabeça O Spilman devia chamar Charles Van Charles Wikipédia E aí finalizando De questão de trilha A Ellie que canta O tema A Ana Morinaga Canta o tema dela A música mais tristinhas Que foi tocada Poucas vezes E um dos BGMs Mais marcantes Da série Foi Yuhi Nusanka Que ele até Foi usado No cast Do Shumeu Atanabe No segundo Esse que foi O mais tocado E é uma trilha Assim muito Muito Foda Né Chase Spilman Assim Quando ele chama Pra Spilman de Viagem Dimensional Aí toca Você fica Pirando E o Tiro Mizuki No melhor da forma Né Ah Tá demais Né Até o Tohander Tá legal Como É O Dr. Ben Ou o Professor Paul Né Aqui é Professor Paul Mas é Dr. Ben No original Né É isso Né Aqui ficou como Dr. Bill Não Dr. Bill É o Ele Ele transformado Né Que é o Dr. Biles Lá Né Isso Mas só pra Recapitular É pra recapitular Professor Paul É no Brasil Dr. Ben É no Japão Dr. Bill É nos dois Só que acho que a pronúncia Só que muda O papo tá pra pegar esse embalo Vai Já falamos do Hiroshi Watari Já falamos Da Makoto Tsumikawa Já falamos Da Namorinaga Tem a Machi Kosoga De Pandora Antes de ser Bandora É né É uma confusão Né Pandora Pandora E pra você que nunca viu Spillman É a mesma texto Que faz a Bandora Ou a Rita Repulsa Se você preferir É a Machi Kosoga O Desloque Ou o Death Zero É o Shouzizuka Que já citamos ele aqui Muitas vezes Porque ele é a voz de Que que ele é a voz Ocena Satangos Que é mais Tanta coisa Ele foi o Hakai Quando precisam De uma voz De um vilão Bem vilão É o Shouzizuka É o Shouzizuka Que morreu Não faz muito tempo É O Ishiro Mizukensito Tem o Mike Kurtz Que é o Imperador Guillotine Mas ele é japonês Ele nasceu em Tóquio E se você Tá vendo alguma coisa Pelo IMDB É Não O Masaru Nagai O ator que fez o Time Red E o Master Black E o Soldier E não A Mika Katsumura Que fez a A Time Pink Time Red Não são O Spillman e a Diana Criança Tá O IMDB Nacional Americano Aí tá errado E há um tempo atrás Inclusive alguns sites Difundiram muito Propagaram muito Essa informação Tá Mas o oficial É que o jovem Spillman Ele é o Makoto Taniguchi A Diana jovem É a Mika Kawada E a Ellen jovem É a Amy Kamiya Pelo menos Não é só o IMDB não Cara Na Metal Hero Wiki Tá desse jeito também Meu Deus do céu É Se você for na Wiki Japonesa Tá outros nomes Acreditados Então tem essa Informação aí Que vem Já há um bom tempo Sendo propaganda errada Né Até comentamos isso No 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 cast Né Dos mitos Uma outra atriz Que eu queria destacar Que a minha Que faz a Rick Que é da Império Water Também Que é a Michiwaki É Maravilhosa E Gente Ela é fisiculturista Atriz e dublê Ela trabalhou Ela foi dublê Da Lucy Liu Em As Panteras Em Charles É verdade É verdade Ela tá em Blade Hora do Rush 2 Kill Bill Scorpion Rey Máquina Mortífera 4 Ela inclusive Está acreditada Em tudo ao mesmo tempo Em todo lugar Errou Que o filme ganhou o Oscar agora Acho que é isso o nome né Tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Ela está acreditada também Cara Eu assisti Spielberg Por causa dela Caraca Ela é muito Muito bonita Ela tem cabelo curto sim Cabelo preto sim Porque tem uma foto dela De Maiô Aquele cabelo dela Estilo dos anos 80 Não tá bonita Ok Pode continuar Ela tá num filme Com o Jack Chan Cara Tá em muitas produções Cara Incrível né E ela não tem Um reconhecimento Assim como Hiroyuki Sanada né Ela tá Cara Eu vou te falar Que eu acho que assim Ela é famosa Mas ela não tem O mesmo estrelato Que alcançou Hiroyuki Sanada né Então acho que São corações É que eu acho que Ela é mais Talvez Não sei Faz mais papéis É tipo A lutadora Que fica de fundo É E é gata Desculpa Não é bonita mesmo É bonitona É bonitona Ela empeitou Ela empeitou O Fantasman né Não gosto Do Fantasman É O ator que foi de Fantasman Por sinal É algum ator conhecido É ele fez o Barão On No Jireia A gente não viu Só que lá Só que a gente não viu Porque ele Ficava um tempo Eu não reparei O Barão On É aquele que tinha Um balde na cabeça Exatamente Ele mesmo Ele mesmo Com a cruz No peito E o balde Na cabeça Lembrei Ele que faz A Mishuaki Virar uma cadeira É por causa Que a Lai Isso A Lai Empeitou ele Falou que não gostava Do Fantasman E que achou Que ia roubar O lugar do O Guillotine E aí depois Nisso Ela acaba Ele acaba Transformando Em uma cadeira E eu falei Erick Mas o nome dela É outro nome também É Erick Mas aqui Foi como Lai Ah não É Erick Como é que ficou aqui? Lai 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 é Uma coisa assim Nossa que engraçado E tem também As outras duas ajudantes Também Que elas Já não foi O Fantasman Que feou com elas Foi o Guillotine E uma delas E uma delas Foi a Acho que é Milk No episódio Do Jaspion Juventude Ameaçadora Juventude Ameaçadora? Ah espera Copa Pela Não 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 Esse não É É aquele Número 4 A número 4 Ainda não abandonou A consciência Lá do O Magari Roubou todo o dinheiro Deles E eles tinham que Trabalhar Para a companhia Mazeran Ah tá Ah Entendi Entendi O Gamadorai Não O Gamadorai Não Enfim O Spielman Também tem nome Diferente também Porque aqui Ficou como Kenji Soni E o Sukijou É Isso Não sei da onde Tiraram o Kenji Soni Também não sei Kenji Soni Mas é mais legal Que o Sukijou É engraçado Que Durante No começo Da série A Diana Chama ele Sempre de Spielman De repente Começou a chamar ele De Kenji É que tinha que Mudar o nome ali Para a galera Não desconfiar Acontece com Todos os outros Metal Heroes Menos que o Jasp O Jasp É a única exceção O Jasp É Jasp Em qualquer lugar O Jasp É sempre Jasp Ó barato Nem Tarzan Você é Diane É isso aí Não vai mudar o nome não É engraçado também Que Eu acho Muito interessante isso Porque É Império Waller Waller Que é água mesmo Acho que É a pronúncia de água mesmo É a grafia A grafia de água É sim Até porque Os caras viviam de água Império água E eles destruíram O planeta limpo Porque o planeta clean É o planeta limpo Nossa Eu falei errado no começo Eu falei Water E o planeta clean O engraçado É que eles pegam Bem aquela Cachoeira ali Aquele Estudo de água Água limpa Fica tranquilo Eu falei Professor Paul E o Dr. Paul Eu não sei Qual que é A formação Do pai de Spielman Você vê Como é que faz tempo Que eu vi também O negócio Faz um tempinho Que eu vi também Spielman chama Metal Cycle E Spielman Parte para Novas aventuras Nada detém O Mega Tanque Força Lúdico Spielman Da Glaslit Vamos entender a história Vamos fazer agora O que eu faço No começo É claro que não cabe Tudo no TocoCast Galera Essa é a parte legal De vocês comentarem E também dividirem conosco Informações Do que vocês sabem Mas vamos buscar Um pouquinho aqui Do contexto no Brasil Eu não preciso nem falar Para vocês Que Spielman Chegou aqui Como Jaspion 2 Até no disco Era Jaspion 2 Uma escolha Bem interessante Porque já estava Sendo super explorado E super bem De vendas De audiência Então Quando dá uma caidinha Você tem que ter Alguma coisa Para complementar Esse é o movimento Ocidental O movimento ocidental Sempre tem que ter uma continuação Enquanto o oriental Substitui Já perceberam É bem cultura Até a própria França Passou por isso Quando Maskman Virou Bioman 2 E Liveman Virou Bioman 3 Por causa de Bioman Então Dá para ter uma noção Do negócio Então vir Como Jaspion 2 Só que esqueceram De avisar na dublagem Porque a dublagem Dubou tudo certinho Como Spillman mesmo Sim É isso que ficou curioso Ficou estranho É igual uma coisa Gaban Space Cop E toda a dublagem Foi Gaban E não teve também Muita forçação de barra Com a própria dublagem Para aparecer Jaspion Mesmo a dubladora Da Diana e da Anri Sendo a mesma A segunda dubladora Da Anri Que inclusive Em breve também A Anri A Diana E a dubladora E assim Não teve muita forçação De barra O Spillman Acabou sendo O Wesley Ramos Mas o Spillman Quase foi o Elso O Elso Sodré Também A Cecília Ramos Eu já falei a dubladora Eu não falei o nome A Cecília Lemes Que fez a Diana O Britas fez o Daigoro Acho que A Mati Kossoga A Pandora Sempre fez O papel da Mati Kossoga A Maximira A Maximira Figueiredo Que mais gente A Patrícia Scalvo Que fez a A Ana Morinaga A Ellen A Rosa Maria Badloli O Gilberto Badloli Como o Fantasman A Nair Silva Fez a segunda voz Também De uma das personagens Assim Tem muitos dubladores Mas eu estou citando isso Porque Você vai lançar Como Jaspion 2 E aí começa a série Spillman E os dubladores São diferentes Eu acho que A formação de barra Foi só da galera Que tentou vender a série Como Jaspion 2 E não a própria Ticara talvez Acho que alguém Você sabe quem Que tem a ideia Porque senão A dublagem Seria como Jaspion Os dubladores Seriam todos os mesmos Eu acho assim Então acredito Que a dublagem Foi feita antes Do mercado Lançado no mercado Os tecidos Provavelmente Provavelmente Não foi isso mesmo Acho que devem ter decidido Esse negócio De Jaspion 3 No lançamento Já que a armadura É parecida Jaspion 3 Jaspion 2 Já querendo 1,3 E assim Eu não sei vocês Mas na época Vamos ter um pouquinho Na época No começo Eu não gostava Eu também Porque vendeu Como Jaspion 2 E fui ver E chamava o Spiel Não tinha nada a ver Com o Jaspion Sabe Eu tava bem assim Enciumado É eu tive uma dificuldade Sabe É e pra mim Era difícil Olhar o Spiel Era o Charivan Era o Boomer Era só falar Que o menino O menino Na Granada Fica lá O Spiel Era o Tazan Galactica E tá pronto Era só fazer isso E eu só gostava Mesmo era Eu gostava mesmo Eu gostava Por favor da Diana Vou falar a verdade Eu adorava a Diana Adorava a personagem Diana O fato de ela Se transformar Eu achava isso Muito maneiro Mas eu não era muito Fã de Spiel Eu fui gostar mais Apreciar Melhor o Spiel Depois Depois de cantar No karaokê No concurso de karaokê Aí eu falei Não preciso conhecer a série Já sei a música Então deixa eu assistir a série Que é uma coisa Que eu sempre falava Acho que se você Ouve a primeira trilha Você consegue gostar da série Eu ficava nessa Nessa teoria Assisto Ouço a trilha sonora Pra depois Começar a assistir a série Porque aí eu vou ouvir De fundo Então eu já sei E fica legal Nossa De um modo diferente De assistir a série Eu assisti depois de adulta Então tipo Nem tive essa experiência Quando foi lançado Eu já não tava mais ligada A Tocsatsu Que é até uma pena Porque se eu visse Tipo A Diana de armadura Eu ia querer brincar De Diana Eu achei muito massa Esse negócio da mulher Eu não sei E eu não sei até quando Passou o Spiel Mas Spiel Começou a precisar Na manchete Em 91 É em 91 Eu já tava Já tava Não queria mais saber De Tocsatsu Teve quadrinhos Teve quadrinhos Também Acho que teve VHS Também Tem um quadrinho Teve um quadrinho Que é crossover Com o Jaspion Que é legal pra caramba Teve o disco Que o Jaspion Ficou na capa também Lógico Por que não né E algumas trilhas Algumas das músicas Foram Não era do Jaspion Uma foi do Jaspion Né Que é o Junotatio Teve uma outra música Que acho que deve ser Tecido de um Kamen Rider Em português Isso aconteceu Com os Flashman também E Spielberg também Feu a gente também Porque não veio Os quatro últimos episódios Né Os últimos quatro Não vieram Não foram dublados Não Mas eu assisti na TV Ah viu sim Rapaz Rapaz Funciona manchete Vou falar pra você Quando eu tinha o Fórum Tocou Brasil O pau comia Em uns tópicos De cara Alegando Jurando pela Mãe Por Jesus Cristo Que tinha visto O último de Black Os quatro últimos Spielberg Lembra você Eu tava lá Eu tava lá Eu era Eu vi Eu era Mas não Cara A afirmação Acho que do Toshi Se não me engano Da Ticara Foi a Ticara Que algum problema De fita master Sei lá De frete De navio Sei lá Se perdeu Se perdeu No meio do caminho E só perceberam Que tava faltando No final da dublagem E aí O que acontece agora? Uma coisa Aprendizada O que acontece agora? Espera o Jasper Um três Guerreiro Agora O Jasper Um três Quer saber que Eu conheci Primeiro O Spielberg Do que o Jasper Eu conheci A primeira vez Que eu vi Uma foto Do Spielberg Foi numa revista Eu não sei Se era Cineminha Ou Videonews Que tinha uma propaganda Da Everest Vídeo atrás Na última capa E tinha o Spielberg E a Diana Lá Transformado E eu não conhecia Nada Desses Tokusatos Da Toei Que é Mal Coisa ou outra E eu falei Meu Isso é muito legal Tá legal Essa armadura Mas era Everest E eu falei De onde que é isso? Onde que vai passar isso? E não tinha nada Não tinha Tanto que Quando chegou no Brasil O Jaspion Eu vi assim Eu falei Puta Esse cara Que é o que tá Na revista Então em algum momento A armadura dele Vai evoluir E a Henry Vai virar essa mulher Fiquei esperando lá E eu falei Puta Nunca aconteceu A gente vai longe Né cara É O que a gente Era mesmo assim Quando a gente Via as capas Das fitas VHS Que tinha um monte De heróis Que a gente não conhecia Tinha até o By Crossers Nessa revista de cinema Tinha Tinha o Charivan Tinha o Scheider Tudo E não falava Aparecia um monte De foto aleatória E a gente perguntava Quem são eles? Isso aqui vai aparecer Na série? Aí você via Na capa Da contra capa Do VHS Também tinha lá Aí você fala Poxa Quanta gente E ainda O padrão De cor De roupa Da Henry Parece A Lady Da Ana Transformada Aí ferrou Vermelha Agora O Dani Falou De música Realmente Teve trilha Adaptada De Kamen Rider Mesmo E se não me engano Chegou a passar A versão em português Na manchete E o fechamento Era falando De Jaspion Vai vencer Uma coisa assim Você tem uma ideia O álbum O vinil Do Jaspion 2 Só na frente Tem o Spilvan E atrás Tem o Jaspion Aponta na arma Para cima E o Jaspion No segundo episódio Com aqueles monstrinhos Vermelho e preto Com açaí Preciso ter uma ideia Tem duas músicas Do Jaspion mesmo Tem uma Do Black Kamen Rider Hajime Henshin Rider Black E tem uma outra Que é Guru Muteki Hashire Que eu não sei De quem é Exatamente Que foi escrita Por Shotari Shinomori Do Spilvan mesmo Só tem Acho que quatro De oito músicas Só tem quatro Da Ellen Mutekino Odia Abertura de Encerramento E eu falei lá Do Bioman O Gavan também teve O Gavan foi Exor E o Shari Foi Exor 2 No começo Isso Isso mesmo E Dani Essa parte das músicas Tipo eu voltei Isso para lembrir Agora do nada Que o Dani Estava falando De o que eu lembrei Do Exor Ou do Shore 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 Essa parte Essa parte de música Foi fogo Mas assim Acho que Na época Ninguém se preocupou Isso daí Né cara Eu tenho meu LP Até hoje Do Jaspion 2 As do Jaspion Mesmo Eu fiquei Nossa Essa música Do Jaspion Não é dele Eu sei que Por muito tempo Na escola A gente fazia piada E o Jaspion 2 Que chama Spilvan Sabe Tem muito tempo A gente fez essa piada Aí voltando Teve também Brinquedo Pela Glazite A Glazite Deu uma reciclada Foda Na coleção do Jaspion Nossa Né cara Aí como Spilvan Teve Spilvan Robocop Não teve? Teve E teve Jaspion Pintado de Spilvan Eu tinha um desse Cara Eu tinha um desse Em casa Acho que foi O meu primeiro contato Com Spilvan Inclusive foi esse boneco Que apareceu E no Troopers Ele apareceu de novo? A dublagem Foi na Alamo Foi Acho que foi na Alamo Foi na Alamo Troopers também Foi? Não sei Troopers Na sacanagem Eu boto as mesmas vozes De Spilvan Eu boto pra fazer Troopers Cara Ó Foi Alamo Sim Estúdio de dublagem Falando de Troopers Eu lembro que 94 94 mais ou menos Que Troopers sai 95 aparece no Brasil Acho Não lembro agora Mas eu lembro que Eu tava lá Com meus Sei lá 12, 13 anos A primeira vez Que eu ouvi Troopers Eu juro pra vocês Eu quase enfartei Eu juro Não é papinho De fã de Tokusaj Eu falei Que porra é essa? Sendo aqui o metal Do Spilvan Cara O que que é isso aqui? Eu achei Não vou ser É Não vou ser mentiroso Eu Eu achei Eu assistia Troopers Assim como assisti Power Rangers De boaça O único dessa leva Americana Foi Masked Rider Que não deu pra ver Que era uma merda Mas O Troopers do começo Ainda tava legalzinho É Mas eu assistia com um nó Que eu falava assim Caramba velho Mas Quando virou Charger Então eu fiquei putaço Que eu adorava Charger É Eu não tive esse impacto Mas eu imagino Que deva ter sido Bem estranho Pra quem assistiu No original Ver aquilo As versões americanas Assim das armaduras Elas são horríveis O Charger Com briga O O Spilvan Parecia que tava Com a cueca de fora Sabe Com a O Spilvan Tava com Com a cueca geriátrica Lá do 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 Amassado A cabeça Da Da Na frente Foi feio o negócio Mas não fala de Troopers O sonho do Senna A gente fala de Troopers Mas não vai ficar pra hoje Vocês lembram quando Vocês viram isso aí Vocês chegaram a ver Troopers E falaram assim Pô que pô é essa Tava vendo o Spilvan Na TV Na TV eu não lembro Não tenho muita lembrança O Sandro e o Dani Tinha uns 30 anos Já quando começou Pra Troopers Não 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 Metade Nossa Só pra falar aqui Foram duas músicas Do Black Na trilha Do Spilvan Exato De 10 músicas Da trilha Do Spilvan Apenas eles aproveitaram 4 Não sei porquê Acharam que essas 4 Eram as melhores Agora o Dante Foi uma de trilha A trilha De Dragon Ball Do primeiro Dragon Ball Que saiu Na mesma época Que o Spilvan O som de O som de efeito É Tinha uns sons de efeito A BGM também Não tinha BGM eu reassisti Eu não percebi Mas o som de efeito Dá pra perceber Principalmente quando dá As porradas Dá uns barulhinhos Que é igualzinho Dragon Ball É tudo a Toei É e foi tudo Uma época Mas cara Tem muita Tem muita trilha Do Dragon Ball Mas do Z também Que lembra muito Trilha de séries Assim Sim O saco da franquia Nessas franquias Que a gente costuma Falar aqui A versão Foi Ciro A versão brasileira Foi Ciro Carvalho Ciro Carvalho Foi Fez a maioria Das composições Em português Voltando Voltando lá Para os quatro Últimos episódios De Spillman Que nunca foram Exibidos aqui Eu encontrei aqui Que o Toshi Hirigashira O Toshi Lá da Ticara Everest Ele contou Na revista Herói Que foram problemas Com fretes marítimos Beto de navio Eu já teria Descobrado Na fase de dublagem E assim Spillman Entrou aí No grande hall Né cara Black Cybercop Giban Sei lá Quantas séries Mais aí Que não tiveram O final Sendo exibido O final Inclusive Que é considerado Por alguns fraco Mas eu achei Só estranho Mas vamos falar Daqui a pouquinho Do final De Spillman Né É um capítulo A parte Então Nenhum episódio Então Naquela leva Nenhum episódio Foi dublado Né Não Não foi Inclusive Se o seu sato Comprar de volta Aí Ele vai ter que Pagar pra redublar Vixi Vixi E ó E tem o Elcio Sodré Como guillotine Em seu sato Eu não queria estragar Nem azedar O seu rolê Polemicast Total Aqui Sem medo De ser feliz Mas vamos lá O Isilvan É seu filho Meu pai Seu pai Sim Ele é seu pai Doutor Pio Meu pai Vamos falar um pouquinho Da história Porque a história Mostra que o Império Water O Império Walder Eles vivem De água limpa Não vivem de petróleo Não são que nem os americanos A Sabesp Né Né cara Eles são maníocos Por banho Esse que é Imperador Water É velho Então não são europeus Né Não É Sabe 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 O que eu acho Mais doido Desse Império Porque eles analisam O planeta Terra Não Nós temos que ir Para o lugar Que tem mais água No mundo O Japão Vamos para o Japão Eles vêm para a Terra É que eles vão para o Japão Não Mas eles analisam O planeta Terra Lá no primeiro episódio Onde é que tem mais água Onde tem mais água O Japão Eu não sei Eu não sei Onde é que eles Só tiraram isso Mas enfim É porque o Japão É banhado por água Por inteiro É É Então tudo bem É É um arquipélago Então Vieram aqui Depois de terem Consumido o planeta Clean Que era um planeta limpo Dizem né O planeta Clean É o próprio nome diz O próprio nome diz É o planeta limpo Cara Além deles destruir O planeta Clean Acabarem com a água Eles ainda levam embora Não sei porquê Quer dizer Sei né O cientista deles lá Que é o doutor Ben Que era o Acho que é O mente Mais inteligente do planeta Levaram ele embora Com a filha né Deixaram o filho e a esposa Levaram sua metade Da família né Cara E assim É uma coisa Característica mesmo De Chozo é rara né Mexer com a família É E sempre colocar Um cientista Famoso Como refém E E aqui assim Porque o povo do planeta Clean Estão numa nave Fugindo né Sim Estão numa nave E aí quando começa a acabar O As condições Os suprimentos Em vez de todos fugindo No Defender No Granás Que eles colocam Só as duas crianças Que pelo visto O Chozo Não tinha nenhuma outra criança lá né Só as duas tinham lá né É que eles falam Que só tinha suprimentos Suficientes para um adulto Aí a mãe Acho que do Spirman Fala Poupa Mas se dá pra um adulto Dá pra duas crianças Então Mas não tinha Nenhuma outra criança lá Só tinha os dois É que eram os dois mais comportados É o poder do protagonismo né É Time Media Time Pink Né E eles vão Eles vão pra terra Eles vão pra terra E ficam embernando ali Tipo 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 Lion Ficam lá embernando Não precisa que o Lion Fica solto Ele cresce Ele cresce fora né Da cápsula Os outros ficam na cápsula Não É que a cápsula dele Dá pau É que a cápsula dele Dá pau E ele envelhece O corpo dele envelhece Misturando o Spirman Com o Thundercast Gente é foda né E aí O Spirman e a Diana Crescem Mas eles crescem Sendo Tipo Eles são acordados um pouquinho Antes de chegar na terra Pra ser treinado Mas eles vão recebendo conhecimento Eles crescem na cápsula Mas vão recebendo conhecimento Quer dizer Criança Tem que estudar Mesmo dormindo Não se vira Tem que estudar Sempre Criança tem que estudar E socar na janta O negócio É que eles estão lá Ficam injetando Telecurso 2000 neles Assim Então foi assim Porque essa parte É muito rápida É verdade Eu não sabia que tem A indicaçãozinha de hoje É Telecurso 2000 Segura edição Entendi Olha aí A injeção de hoje Aqui é língua portuguesa E aí vai tocando O primeiro encerramento Que eu fico prestando atenção No primeiro encerramento Cantando Fico cantando junto Mas percebi no curso É engraçado que assim A história do Dr. Bill Ela só vai ser contada mesmo No episódio 10 Ô Dani Mas eu vou falar pra você Eu assisti de novo Pra gente gravar Quando o Gil falou Então a parte Eu fiquei muito confuso Se o pessoal Sabe ou não Que o Spillman É filho dele Porque a Pandora Chega no primeiro episódio Quando aparece Spillman Fala É você que tem um filho Que chama Spillman não? Ele não Não é esse Spillman aí não Deve ser igual o João Lá no Planeta Clim Você não Mas acho que é assim É porque a Pandora Ela fica muito assim Os planos deles Era assim Que o Spillman Que a Ellen Fosse lá ajudar Tudo Não Dani Tá claro Assim ó Ô Dr. Bill Você não teve que me chamar De João não? Ah João? Não João tem um monte Lá no Planeta Clim Mas aí dá uma certa Da série Dá a impressão De que eles sabiam Assim que o Spillman A classe do Spillman Tinha assim O Spillman Henrique Spillman Victor Spillman Silva O Spillman 2 É o Spillman 2 A Pandora era um A Pandora era meio Dissimulada É bastante O Spillman e a Diana Chegam na Terra Vão combater lá O Império Water Salvar a Terra É claro Fazer a amizade Com o Daigoro Blá 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 E tô tentando salvar a Ellen Porque a Ellen aparece O tempo todo E pô A Ellen se transformada Em Herbaira Dr. Bills O tempo todo Né cara Cat destruiu Spillman Também Inclusive tem um embate Pai e filho Né É mais ou menos Nessa aí Que o Bills Vira aquele Aquele cabo De espanador Com o cérebro Na Que coisa horrível Gente Andrão Esse é fácil de desenhar Né Fala aí Essa parte da Herbaira É uma parte muito legal Do episódio Né cara Ele tá atrás da irmã A irmã vira Herbaira Ele desconfia Lá tal Aí depois ele enfrenta o pai Aí depois a série Parece que dá uma Uma esfriada Sim Aí eu acho que os caras Falam assim Pô esfriou O que a gente faz Aí eles inventaram O tal do guillotine Porque foram buscar Olha que loucura de série Gente Porque a série Eles estão na Terra Nos anos 80 Aí eles vão buscar 200 anos No futuro O último descendente Dos 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 Water Do Para voltar E liderar lá A frente do 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 império Depois no final Você descobre Cara Que o poeta clean Era a Terra 10 mil anos na frente Cara Uma zona do caceta Sim Então quer dizer Que ele era Ele não era O futuro do império Ele era tipo Um antepassado Sei lá Fica meio Viagem no tempo Assim cara Ou dá muito certo Ou dá muito errado Acho que é para dar Essa coisa de dimensional E o futuro do mundo É uma merda Depois dos 30 anos Todo mundo bêbado Mendigo Dois mil anos depois É viver no deserto No planeta chamado Limpo Sim Mudar o nome do planeta Terra Para Limpo Vai virar um grande deserto Aí vem o guillotine também Começa a fazer a trama andar Vem o fantasman Que eu achei também Uma introdução tão bosta Do fantasman Sim Sem 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 Eu acho que fizeram também Pegaram Sei lá Terê Bicun Fizeram uma enquete Qual vilão Te dá medo Nenhum Então tu traz Inventa um aí Que esse guillotine aqui É Pandora Bota uma maquiagem No cara Um cabelão Faz um drama Todo Senhor Water Você vem Você vem Você vem Você vem Você vem numa Kiuza Duma Kiu Maza Sim Vai ir pro Fantasman Sim Pode ver que ele Não tá Na Na lista Ou numa arte Não é popo de brasileiro Que foi de Expo Não cara Bota pra uma classe De 5 anos Aqui usa Meteram Berenci Sandro Você desenharia Fantasman A sua arte Desenharia Agora Porque a gente Tá falando Coitado Assim de bate Pronto Fantasman É aquele Fantomas Não Fantasman É aquele Que tem Maquiagem branca Cabelão Não Não Então A gente A gente A gente A gente A gente A gente Fantasman Ou Fantomas Tinha alguma coisa Assim Fantomas É aquele Que é a caveirinha É Então Acho que Na dublagem Original Antigamente Era Fantasman O que A gente A gente A gente Agora você vê Quando o Guillotine E o Fantasman Aparecem É praticamente O mesmo Arco Eles aparecem Lá E acabam Virando o novo Comandante Do Império Waller E tal Dando um Trabalhinho Pro Spilvan Ferrando As ajudantes Lá da Pandora E só Também Aí de repente Pro final De repente O Guillotine Some O Fantasman É derrotado Eu não sei dizer Cara O final Do Spilvan Parece que A galera Acho que Os roteiristas Estavam em greve O Alton Hoje em dia O que Que a gente Faz com essa História É esquecer O Daigoro Lá Tem uns episódios Bem legais Lá Tem um episódio Do cara Que criou Androide Lá E fez o Androide Igual a esposa Pareceu Sim Episódio 20 Que a mulher É um androide Que sacrifica Para ajudar O marido Mais uma vez Uma característica Do Shoehara Criar personagens Androide Como ente querido No anime Showbeats Tem essa característica Do homem Ser humano Casar-se Com um androide Quem assistiu Showbeats Vai entender É incrível Que tem Alguns episódios Que tem essa temática Semelhante Até porque isso não foi de tecnologia Também e tal Mas isso foi a canseira Da série Os caras foram tentando O que dá para fazer Já sabia que não ia durar muito A barrigada E o tentativo ia errar Vamos tentar Se não der Só vamos tirar O final também Com o desloque O desloque doidão Que a Pandora usa ele Bota um Um duracel A Pandora bota um duracel Num desloque Ela tira O desloque Inclusive Que é igualzinho Aquele vilão da Sheeha Né Que ele vira lá Um míssel Né cara O Como é que chama o vilão da Sheeha Ai eu esqueci A Sheeha Como é que ele é Sheeha Tem um Vordak É Vordak Verdade Aí ela Ela faz maior força Para girar a cabeça dele Troca a bateria dele Assim Fica toda a vida Que vão Só uma manobra Eu tô sacaneando assim Mas gente cara Esse pilvão é muito bom Para mim Até a metade A outra metade Para mim parece que Sei lá Barrigada Sim Dá umas balas barrigadas A Ellen vira A Ellen vira Lady Ellen Tem também Para treinar lá Como é que chamava lá O Aquele O treinador deles O treinador lá Aquele holograma lá Ela se transforma Em No 31 Que ela Tem um duplo Sabe De luz Antes do Darth Maul Chupa Star Wars E ela vai treinar Até essa parte Tá bem legal Depois eu acho que dá uma Porque a Ellen foi É porque a Ellen foi Trabalhou né Para fugir Ela também trabalhava Para mim Estava com muito fã No Tasman Eu acho assim Sabe para mim Não Trabalhava pelo Namútil Porque o pai dela Deixava o cadeado Da onde ela estava preso Abertos né Proposital Porque ele poupava a Ellen Né Doutor Bill poupava a Ellen Mas Sempre diz Que é para Acabar com o Spilver Acredito que ele fazia Isso de propósito Não ajuda o filho Mas atrasa os planos Do Walter Depois teve um episódiozinho Até com o Com o Com o Scam Da vida lá Lembra Uma cidadezinha sendo enganada Tem uns episódiozinhos assim Até tentando ficar Um pouco mais pesada Sabe Tem um episódio Que não sei se é o mesmo Que eu estou pensando Que lembra A profecia de Jasper Né Que é uma vilazinha O desloque É apaixonado pela Diana Que é mais lá pro final Que essa é uma barrigadaça Como você fala Que é idiota Se você mesmo falou Que era apaixonado Por ela Gil Agora Eu sou idiota Também Agora Inclusive eu tenho Barriga também Igual esse episódio O Gil Você sentiu O concorrente dele Então ele O desloque Pra mim Não serve Isso é legal A parte dele com o tanque A luta dele final Com o Spilvan Só fica legal Quando eu ponho A duração nele Assim Que o desloque Também fica lá Faz meio o papel Do Magarin Que o Magarin Pegava a navezinha E dava a volta E batia Não tinha a carta O tanque Toda a pistola Tem até um episódio Que explicam lá Todo o mecanismo Da armadura Da pistola Do Spilvan Tem bastante disso A moto do Spilvan É legal Mas o jato dele Porque é quase Uma X-Wing Sim Verdade É uma X-Wing É uma X-Wing Como é que chama A nave do Spilvan Gaspion Todo mundo sabe Os nomes Que absurdo É verdade Pois é Que absurdo Que absurdo Que absurdo Nem falamos Lasers Lace Double Slace Code Slace Fumar disso Ah o Spilvan Inclusive Ele faz aquilo Que faz o Tank Cruiser Tank Cruiser É verdade O Spilvan Faz aquilo Que os Os vilões Dos policiais Do espaço Faziam De lá De levar a galera Para uma outra dimensão É verdade Eu congero ao contrário A viagem dimensional Apertava o botãozinho Aqui perto É uma pochetinha Aí vem a melhor Música da trilha Chase Spilvan Nossa De piraca É o Tank Cruiser Acho que é Giles O original né É igual A Metal Psycho Que é rovário Giles Eu acho lindo Lá Porque ele vira Ele vira na lateral A asa Vem dobrando assim Metal Psycho É a moto né É a moto É a arma É a rovário É a arma É a moto caceta Que é a rovário É então Chama Metal Psycho Você está gravando E aí seu PC desliga Constrando que a Suzuki Ainda existe 2 mil anos depois Indústria resistente A gente já sabe Que a Suzuki existia Milhares de anos Milhares de anos Antes do Charter E sabemos que ela existe Milhares de anos Depois do Silvan E ela tem filiais No espaço também Porque o Jasper Não tinha É verdade É verdade A gente importou Umas peças Daqui da Terra Gente A foto Muita coisa A gente está deixando Passar Os soldados Claw também Que as vezes Tinha um lá Formando os baseados Lá Ah é Narguilhas Formando Narguilha Aquelas vozesinhas dele A cara deles Não lembra Todo mundo em pânico Lá Lembra 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 Acho que De decanoide A gente não tem nada Para lembrar De marcante Eles são meio parecidos Tem coloração Só quando rola Aqueles que não são robôs Que são Coisas mais Biológicas Mas eles são todos Meio coloridos Iguais E tal Eles são os primeiros De capinhas Tudo Ah só O que muda O que muda É que eles Meio que rola um spoiler No começo No final do episódio Mostra quem vai ser O mecaniloide Do próximo O próximo É Ó Não gastamos nosso tempo Com o ratinho Do guillotine Obrigado E E a voz O dublador É o mesmo Do ball boy É Verdade Não O Zezinho Que dublou Uma chico soga Com o ball boy Ah no final Aquele negócio também Lógico que o Zezinho Vai enfrentar O imperador Destrói o guillotine Inclusive o guillotine Fantasma também Virei fantasma E vim te buscar Ele Aí Achei legal também O fato da Pandora Pelo que eu entendi Uma parte Uma sebionte Ou um Avatar Não sei Do imperador O Otter Não ficou muito claro Pra mim Mas que A mesma coisa Inventou Essa coisa Do 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 O Otter Tipo Ela era a principal Eu entendi que ela era a principal E Sabe Tipo Ele inventou o grande irmão Sabe Sei lá Eu entendi como se eles fossem a mesma coisa Também Ficou um pouco esquisito Pra mim E Desculpa Se eu sou ignorante Se alguém entendeu Ou não E Só que o final É muito louco Porque o final Eles destroem Tudo lá E Vão parar no futuro Só que eles vão parar no futuro Encontram os pais ainda jovens O planeta Clean inteiro Que é a terra No futuro O Otter Não vai mais invadir Porque destruiu o Otter No passado E as crianças Onde estão as crianças Porque eles voltam Assim Pai sou eu E o Spielberg E o Spielberg É você Mas e as crianças Cadê ele Final muito louco Né cara O final ficou tão ruim Que sobrou 10 minutos Que os caras enfiaram lá Um monte de flashback No episódio Verdade Acho que Essa era até Uma característica De alguns Supercentais Continua com o Spielberg Tá gente Eu não tô criticando Não É porque realmente Estamos com um olho Bem clínico Agora né Bem clínico Bem clínico É Ó Não falamos No especial de Natal Que o especial de Natal Sim Tem especial de Natal Né cara Tem um monte de coisa Interessante né cara Completando O Sandro tá certo Pelo menos ao meu ver Era isso mesmo O Otter Era toda uma Toda uma ilusão Da Na prova Pandora Sim Cara que incrível Ela era Uma mastermind né Não E teve Tem um episódio Que ela sai É o primeiro episódio Eu não lembro Que meu PC Desligou Justamente Que eu ia falar Que ela é aquela Aquela Educadora lá Que Pra deixar as mulheres Grávidas Todas preguiçosas Ah sim 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 Eu lembro Esse episódio Eu adoro Eu adoro Quando rola Esses planos É muito né Muito louco né Um plano Doído Vai lá Precisa de umas Grávidas Aí pra figuração Aí Quem gosta E já existia O CD Porque o CD Veio por cá Década de 90 O Japão Já tinha um CD Que elas tinham Que ouvir uma música Pra deixar elas Preguiçosas E a Matigo Sogra Gostava dessa Coisa de disfarce Coisas na cabeça Ela gostava Tudo grande Ela também Como disfarce Ela aproveitava Explorava Esse lado Ah Tem um episódio Também Que eles Cara Eles emulam Um pouco Até um pouco Fazer muito Em Charivan De ter uns episódios Meio filmes né De terror Apesar que o filme Que eu gostava Não era terror Mas era o filme Um labirinto ali Praticamente Lembra Até o ator Que tá lá Nesse O Toro Masuoka Ele tá Caracterizado Igual o David Bowie Isso tem no Gaban também né Ele é bem aqui Perseguido Ou ele tá sonhando No caso O Espevan Tá sonhando Ah não lembro Eu sei que ele tá Caracterizado como David Bowie Caracterizado né Igual o David Bowie No labirinto Eu só lembro disso Caramba É que é verdade E não podemos esquecer Do meu ódio Irá destruí-lo Meu ódio Irá destruí-lo Que era muito mais legal No começo assim Que ele falava Que ele ia destruir Ele mostrava ele de lado Assim né cara É Com a luz acendendo Do cara O que mais Eu anotei um monte de coisa O Espevan tem um mapageiro Eu anotei um Jimmy Sim é Tem um mapageiro Vermelho Eu anotei um monte de coisa Que nem dá tempo De falar né cara Mas é que A roupa dele Tá muito legal né Do Do Candy Sony O Dani Inclusive Ele é cosplayer Do Candy Sony Aqui no Brasil Sim 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 Na versão civil Quero estar Semana que vem Vai botar no sol Agora pra levar Semana que vem Pra F Isso Tem que tá né Não lava Já nem fez né Não Eu lavo Pra guardar Lava Lava pra guardar E no meu Instagram Tem eu Vestindo Tem eu No concurso No Anime Q Vestindo a roupa Cantando a abertura Aqueles detalhezinhos ali Aquele negócio De segurar o batente Da porta Não é não Que fica atrás da porta Parece 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 É daí que você fez Que negócio Não tem Uns peitinhos assim Que fica assim É aquele negócio Que fica atrás No chão né Pra segurar pra porta Não bater na parede Aquele botãozinho Eu sei que eu tive que Tive que fazer Um daquele ali De isopor Cobrir com pano Arredondinho de couro preto E pronto Colei Viu Era só Com bater Pra bater O negócio na porta Sabe uma coisa também Que esqueceram Na série também Que a Diana Consegue recarregar O Spilvan né Cara Quando descarrega O Spilvan Eles fazem lá Um movimento Meio tanto De colar com as mãos Diana Recarregar Eles viram Dão as mãos Ah O próprio negócio Do computador Também Eles não usam Mais muito O negócio Do computador Analisar né Porque o Spilvan Tá todo cercado né Ele manda O computador analisar Também O cara esquece Ele demonstrou Muito sofrimento Quando ela ficou ruim Lá quando a Herbaira Deu um Ele só tinha ela E ela só tinha ele A série infantil Não mostra nenhum Lagoa Azul Dentro do Defender Verdade Sim Tem coisas que você Fica aí Mas você parava Pra pensar Eles são tipo Realmente são Praticamente Adão e Eva Do planeta deles né Só sobrou os dois Mas Dani Conta pra gente No começo lá Foi gravado na Rússia O Spilvan Ah não Gente Não cai nessa não Tem neve Provavelmente Se for início Se a gente comparar Calendários Eu não consegui comparar Calendários De quando começou O Jaspion E quando começou O Spilvan Provavelmente Foi na cidade De Nakano Que negócio é esse Que agora Todo Tokusatsu Que tem neve Os caras falam Que é gravado na Rússia Também A gente pode perguntar Semana que vem né Duas coisas Que eu acho sacanagem Cara Botar os metalheiros Pra ficar andando na neve E As cadeiras lá do Da sala de reunião Do Xavier Ser de metal E a Psylocos A Maiô Acho sacanagem Isso aí Porque No frio é foda A Maiô Falando em Maiô Maiô tem uma curiosidade Legal sobre Street Fighter Onde Maiô Eu lembrei Da Cami Não Sabe a Cami Do Street Fighter A Inglês É A pose de vitória dela Ela faz a transformação Da Diana É nada É Fala o que ele dá Pois eu mando Tem alguém que faz Do RX também Não tem? Na verdade Do RX é a Leona No Tecnofag Leona né Leona Ela dá o especial dele Ela enfia a espada No cara e tira Leona tem várias referências De Tokusatsu Se você falar na internet Eu falo que você tá mentindo Que eu falei que tinha Referência a Kamen Rider No filme do Mario E o Flaco tava muito louco Faz sentido A Kamen é inglesa Lady Diana É verdade Olha aí Olha aí E teve aquele episódio Episódio 22 A Missa Negra Com Kiss Nipônico E um carinha Com a roupa do Jaspion É verdade É verdade Eu também vi Eu também vi o episódio Ter minha roupinha Da Polícia do Espaço Da Academia Também sendo reciclado É Normal Falando em reciclagem O Como é que chama? Clean Kong O bonequinho Aparece lá no Ryuki Depois né Os caras usam A máscara Né Num episódio lá É verdade Eu acho que é isso mesmo E detalhe Nessa série Desde sei lá o que Desde quando Desde sei lá Mais de ano Desde o cast de Voice Luger Voice Luger Sei lá Neste cana aí Chegou Vamos lá Vamos começar com você Nosso convidado Parceiro Irmão Querido Rojo Sam Fala aí pra gente Cara Não é nota Como eu costumo fazer Apenas dessas Consolidações finais Sobre Supiro O Supiro Foi o primeiro Dessa leva toda Que eu cheguei a assistir Porque eu alugava Na Liberdade No final dos anos 90 Leva 89 Assim Tinha uma local Educadora lá Que tinha Esses seriados Assim Eu alugava E eu assistia E Eu gostava Por causa da Nishwaki Por causa depois Da Lady Diana Tal Tia Morinaga Eu achava muito legal Tudo E Eu acho que a série Se perdeu no final Mas Eu ainda tenho muito carinho Por ela E Todo o meu desprezo Pelo Jaspion Meu Deus do céu Desculpa É a opinião do Sandro Vocês podem mandar Me pra rojo Arroba De e-mail Dois Ponto com Ali a polêmica Mas assim Eu adoro muito Assistam Mas esqueçam o final E o final Apareceu dublado Eu assisti Eu juro pra você Ou se você tem Boas lembranças De quando Eu era criança Eu não vejo o final Né cara Simples Porque não passou Mesmo Pra se lembrar Da infância Né Agora O final Faz sentido Agora Porque agora Tudo é multiverso Então vamos pensar Que foi um multiverso No final Multiverso Ninguém Passando um pano Ninguém deixando Clean aqui No final Vamos lá E você Dani Gosto de Spilver Né Tem um carinho Pela série Tudo Ela é diferente Tem uma diferença Assim entre os Quatro Primeiro Né Não Claro O final Não vou deixar Assim Não vou Avaliar A série Pelo final Tem a parte Quem conhece Sabe que eu gosto Da história Em si Porque ela traz As lições de vida Né Ignora totalmente Fantasman Guilhotini São Chatos Né Prefiro A escandalosa Da Mati Com sogra Como Pandora Senhor Water Nada vai acontecer E ela tá lá Fazendo esse escândalo Todo É isso Eu gosto De Spilver De Tiro Mizuki Nossa eterna Tiro Mizuki Eterna Tiro Mizuki Bret Rash Ah Tá longe De ser minha série Favorita Mas eu gosto Da série Apesar de todas As barrigadas O final estranho Os personagens Esquisitos Enfim Mas é uma série Bem legal Eu gosto Do fato Das meninas Terem Armadura Também Como eu já disse Se eu tivesse assistido Quando era criança Eu ia adorar Brincar de Diana E de Ellen Mas é uma série Bacaninha Uma série bacaninha Eu dou um 8 Pra ela Isso aí Xenia Cara Eu gosto bastante Só fui ver depois Então eu não tenho Essa nostalgia Eu só brincava Com o Spilver Mas não tinha assistido Eu acho Eu acho Uma série legal Esse plot twist Do futuro Eu acho interessante Só acho que talvez Não é apresentado De uma forma De uma forma Tão legal Eu gosto muito Do visual Eu acho ele Muito mais bonito Que o Jasper Desculpa aí galera Porque o Jasper Me incomoda Que o capacete dele É branco E a armadura dele É de outra cor Eu acho que Um desnível Eu acho que Inclusive o Jasper É um reverso Porque o Jasper No começo É meio bagunçado No final Pega uma estrada Ali e vai reto E ele é o contrário O começo é legalzinho E depois É a continuação É a continuação E você senhor Gil? Eu gosto do Spilver Até a metade Porque emula muito O policial Esse espaço Então é muito legal Muito gostoso de assistir Tem aquele teor Investigativo Mas depois Pra mim Cai muito Fica muito Como eu posso dizer Travado E o visual Do Spilver É tão lindo Eu acho a Diana Fantástica Depois a Ellen Eu acho que Eu acho que o Atari tá melhor Aqui do que tá No Charivan Até Sabe Mas infelizmente Não foi legal É engraçado O Jasper Fazer muito sucesso Aqui E lá O Jasper Passou numa Situação Um pouco Diferente Aqui o Jasper Chegou primeiro Dentre os Metal Heroes E o Jasper Foi como vocês falaram Ele teve as mudanças De roteiro Mas o Jasper Não teve uma evolução Você percebe Uma evolução Na série E tal E o Jasper Ele é Bem diferente Dos outros Metal Heroes E o Spilver Tentou ser igual Aos três primeiros E na verdade Ele tinha que chamar Shider 2 É Acabou se perdendo É É É que o Shider Até que ele falou isso No cast de Shider O Shider O Shider Tem barrigada O Gavan É uma série Meio que Flat Assim Ela vai Começa ao fim No mesmo nível O Shider Tem uma barrigada O Shider Começa a achar O Paddedel Depois fica muito legal É bem prazeroso O Shider O Shider O Jaspion Pra mim Ele é bom Mas o negócio Começa a ficar top Mesmo Quando Começa a rolar Lá Vem kills Sabe Vem kills Vem o plot Do Acho que quando vem O quartet O quadrid O quadrid Já começa Já começa a dar uma esquentada Já também Mas quando vem aqui Começa a ter os plots Do passado dourado Eu acho que o negócio Fica bem bacana E o Spillman Começa bem legal E depois dá uma esfriada O Spillman Pra mim é o inverso do Shider Nesse sentido Se eu fosse Numerar aqui um top O Spillman Ficaria por último Infelizmente No top Gil Obviamente Cada um com o seu Mas essa é a minha opinião Sobre Spillman Eu acho que é isso Acho que fechamos por hoje Um cast até um pouco mais longo Foi muito gostoso Falar de Spillman E é aquele negócio Que a gente sempre fala Se a gente esqueceu Alguma coisa Falamos alguma coisa errada Quer interagir Quer dar sua opinião Comentem aí no Youtube Que é o nosso passo pra isso Você pode estar ouvindo O TocoCast No Spotify Pode estar ouvindo No Deezer No iTunes Ou no próprio Youtube É lá no Youtube Pra você comentar Tá bom E interagir conosco Fechado Pode encontrar a gente na rua A gente reproduz o podcast Pra você ao vivo É isso aí Se você contar pra mim na rua Pra nós na rua Eu vou lá escrever Sua opinião no Youtube Ô Sandrão Deixa a sua rede social Aí pra galera Que quer acompanhar O seu trabalho Quem quiser fazer caricaturas Artes Principalmente relacionadas A TocoSato Também né Porque o Sandrão Transforma você no Jaspel Se você quiser É o meu sofrimento A pessoa fala Me desenha de Jaspel Mas eu faço com carinho Porque a Madura É linda Ele faz uma arte Nua Mas não faz o Jaspel A arte do Sandro É bem clean É verdade Clean É o Jaspel É o Jaspel Vou até tomar uma água Agora Ó Ó Quem quiser me seguir Eu tô lá no Sandro Rojo H-O-J-O No Instagram né E tô lá Se quiser desenho É só pedir E quem sabe A gente não se vê No Friends também Né Depois de tanto tempo Que eu não piso Nesse evento A gente se vê por lá Opa Tem que ir Vai Sandrão Vai Sandrão Sena Pra quem quiser Continuar ouvindo Tococast Pra quem nunca ouviu Nunca ouviu é foda Tá ouvindo pela primeira vez Tococast Tem que continuar ouvindo Já desista ali Toda edição Pode ser a primeira edição De alguém né Então Não é que ele tá ouvindo O primeiro do Spilva né Pode ir no nosso site Tokusatos.com.br Lá tem nossas Tem matéria Tem postos super interessantes Tem também o nosso Twitter Que é o Arroba Tokusatos Hashtag Chupa E é isso aí É isso aí E os anos 80 galera Vão continuar aqui No Tokocast Assim como 70 60 50 2000 A franquia Metal Hero Voltará pra cá O Hiroshi Watari Provavelmente também Vai voltar Em algum momento Né O Spilva Não sei quando Mas O Spilva Com certeza Porque no episódio 44 Não aparece aquele personagem Pra ele e fala assim Você já ouviu falar Da iniciativa VR Troopers É Tem isso aí também Vamos falar de Aston 3 algum dia Com certeza Brincadeiras à parte Galera É isso aí Se quiser virar padrinho Apoiar aqui O Tokocast É só você sair O padrinho.com.br E bata o Torocast Eu A Beth O Dani E o Sena Estamos nas redes sociais Aí Tokusatosatos.com.br E quiser interagir Com a gente também Só não enche nosso saco Por gentileza Mas se quiser trocar Uma ideia legal A gente tá As posições Eu vou brincando A gente quiser Sempre faz um contato Estamos aí Nos vemos no Anime Friends Venham ver o nosso espaço Contamos com você lá Se você estiver ouvindo Esse episódio Claro Antes do Anime Friends Um grande abraço Pra todos vocês E você já sabe Fica com o Edinho Adeus É legal A edição deste podcast É feita por Bancodecerebros.com.br E aí 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 Obrigado.